e nós fazemos mais aí torcer me dá quanto para para ganhar para trolar essa partida Não, ainda não tem Spark, Mike Douglas e Basquete Ele tá no Smurf, seu doente Não, não, não Não, na verdade faz isso aí O cara tem que aproveitar uma prova de troia Eu não preciso me troalar Não, o Lord Simm já entrou muitas vezes Não, o Lord Simm já entrou duas vezes Igual todo mundo Menos o Heitor que trolou três Três? Três velho, uma é quando tava nós três juntos Então, quando tava nós três juntos Ele trolou Aí depois naquela outra lá em Templo de Anubis E depois na... Não, aí depois ele cai no meu time Aí Depois ele projou Então o que que o Bingo tava comendo ali? Que é a pica Eu tenho certeza que que não deu pra você O que o Bingo tava comendo foi o pote dele O que o Bingo tava comendo foi o pote dele Bingo ó Eu acho que o... Eu acho que o... Eu acho que o coisa ele... Não, não sei Tá porra... Tá bravo... Depois é um tomou chimarrão Chimarrão? É que toma... Vai Mercy, tá louca? Hum... Nossa, eu vou até sentar aqui essa parte daqui Projetor perder a quinta partida né? Hum... Vamos continuar! Que mentira, velho. O cara viu voando na minha cara com a porra de um foguete, ó. Azar do seu time joga bem. Não, não, não. Qual é que você tem aí, por favor? Boa Cara, meu ele tá doendo Não se preocupe, ele vai estar bem dodói mesmo, quando cai com o outro Quando cai com o outro Aí, Buster Bem Lick de Águia, tá jogando Quick Flague Parabéns Espera aí, Simon Vai dar os toques Não Eu vou entrar 4 horas Mano, essas áreas do seu time é muito filha da puta velho, ela tá demitido muito escrotos velho Não, foda-se velho, ela tá salvando um monte de nego Não, foda-se velho, ela tá salvando um monte de nego Não, foda-se Não, foda-se velho Tá todo mundo entretendo É, se você for pegar a Smart, eu vou entrar na minha vida também Só que eu não vou poder estar na sua PT Não, foda-se velho Não, foda-se velho 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 É, ele já caiu no chaco com tiraezo e mesmos, moleque. Por que que tu ainda não esperou? Eu? A partir da pedra, eu tô tudo com o portafo. Ah, eu já enroroi. Bora. Bora. Não sei, eu só vi aquela de vilha da nitbag lá e tomou um redzão. Gaguejou. Ah, tu tá jogando mal sério, pegou um double kill ali, velho. Nossa. Se fizer alguma merda aí, eu vou pra lá. Mas eu não sei se perante de ir pra lá não, porque eu não sei o que vai pro diamante. Ô, louco, falou o descolado, né? Você vai ver a minha Widow Suprema, velho. A mazinha de ataque. Pô, que galera diamante, tipo, se a gente pegar, fizer a dupla de smurf, a gente só vai achar essa partida aqui, eu acho, que é válido, velho. Não, a gente já tá, a gente tá quase GM, velho. Porra, mano. Eu tô maior que a minha principal na smurf, porra. Eu tava quase também hoje, velho, só que eu recuperei o GM, velho. A game drive tá 4.100 e pouco, a favorita tá 3.900. Pô, jogando de game, ganhando 60 pontos. É, mano, a gente jogou uma partida lá com a bunda, tipo, eu fiquei com nenhuma medalha, tipo, totalmente desbalançada, eu ganhei 70 pontos, Red Bull ganhando 60, velho. O potato, o potato de Junkrat e o de Pharah. É, o Junkrat que pegou, matou 2 e ficou sem medalha de dano, velho. Gabri, 2? Não, é o Hells, é o Hells. O Hells, eu pô. Mano, o Spark ontem, mano, ele deu uma entregada no jogo lá, tava aí botado. Talvez os caras aqui, só que em vez de estar o Guione, tá o Basquete. O que é que vocês vão? Tenho que conspira de comprar uma arma aí. Ah, velho. Parabéns aí, pô. Olha, não, ninguém me cura, velho. Não adianta, não adianta, ninguém me cura, mas não adianta. Mike Douglas de Gage, velho, meu Deus. Jogou por isso que perderam, entendeu? Hoje é a final do campeonato? É, quero que ele se foda, sou parceiro dele. É a final do campeonato? O time do AVCD perdeu? Não, já perdeu já. Tá porra, o João falou que hoje era a final. Não, o João falou que era hoje. Não, o João não sabe de nada. João tá com duas semanas já que vai ser a final e ele não fala. Nossa, esse soldadão, que ultime o grau dele. Nossa, quase que ele pegou. Ninguém consegue matar o Reaper, é isso mesmo? Ousados! De boa não, que eu vou caçar esse filha da pista. O cara tem inteligência rara, ele botou Fara contra um soldado e um McClick. Esse aí... Esse é esperto, esse é esperto. Ai! Ele veio e já tomou... Estou esperando a diferença na direita aí, Red Bull. Aí mesmo, aí mesmo. Pega de novo esse daí. Galera aqui no meio. Eu não encontrei no ar. Ele entrou. Mano, a Tracer, a Tracer... Conta quantas vezes eu apareci no fim de matando a Tracer com o Headshot. Só conta. Já pude três, já. Isso aí é importe. O otário! Toma essa sua load. Parabéns, Vitor. O que você me disse de habilidade? Matou ainda o otário. Ele jogou de um fio. Nossa! O que você me falou de habilidade, menino? O que você falou? Empolguei, empolguei, empolguei nessa agenda. Ah, velho. O que? 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 Vamos matar aí, Tino. Não, caguei no pau minha última. Nossa, asa de arapiroca? Esses nomes são verdade ou estão dando apelido? Asa de arapiroca não, na verdade é asa de arapiraca. Pra isso que tem a geometria Brásica. Brásica, é pra mim, Tino. É realmente. Que viadão. Vai ler pro outro. Esse soldado me devem cunhar, hein? Não, velho. Mori pro SOS e venci, não acredito, velho. O cara empurrou, maluco. Vamos combar aqui pra gente combar. Vamos combar mesmo. Deixa o Reinhardtão dar um dash aqui que eu... Vai vir, vai vir. Tô morrendo. Meu Deus, ok. O cara é um soldado. Meu Deus. Reinhardt. Reinhardt é muito ruim velho. Vai, Clu, vai, Clu. Tem o Gage atrás. Atrás não. Atrás de você. Vamos cacete. Não. Morreu. Que erro de fato. Acho que é assim. Eu não vou me vingar de você, seu otário. Filha da puta. Chocador de cana. Meu caraca. Red Bull. Cadê o teu Red Bull? Red Burro? Tu vê. Te viro, te viro. Acabou? Acabou. Acabou. Nossa, eu tomou um pau. Para de rir, tá aí. Vai. Uh. Botou moral, hein. Tá. Dá para dar preguiça? Não. Tem que ver a jogada da partilha. Matei a morte. Tchau. Tchau.